Salve meus queridos, tudo tranquilo com vocês! Horizon Forbidden West possui muito conteúdo e diversos detalhes que parecem jamais acabar mesmo e um deles são as tinturas para trajes que nem sempre são fáceis de se encontrar. Tempos atrás me perguntaram como utilizei uma tintura vermelha no traje de proteção carja. Por isso estou aqui fazendo esse vídeo no qual irei mostrar onde pegar gratuitamente o traje proteção carja e a tintura conhecida como o caso de sangue. E por falar e lembrar não se esqueça aí de dar aquela curtida e se inscrever no canal caso não tenha feito ainda o traje se pega em um baú na missão mentira oriental e a tintura o caso de sangue se ganham completar os desafios na arena de minéria. Lembrando que o primeiro local para se poder utilizar essa tintura será apenas em sonora. Eu vou deixar aqui mostrado para vocês todos os locais e como fica essa belezinha. Bela batalha amiga, bela batalha. Você tá bem? Ah, sim. Nossa, bem feito para mim por achar que tinha como enfrentar a salvadora de Meridiana. Então, toma aqui. Tem uma lembrancinha para a nova campeã. Obrigada, Alderg. Vê se não desaparece. Venha me visitar sempre que você quiser treinar. Seria um tempo para uma senhora caçadora? Você é Nora, não é? Não vejo Nora desde que visitei o encontro do caçador. Não imaginava ver o Zotaro tão longe ao leste. É por causa das tintas. Gosto de ver como as tribos usam raízes e plantas para fazer cores novas. É incrível como o tom certo pode fazer a armadura expressar mais do que sua simples função. Tenho umas amostras, se tiver interesse. Buenas, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um grande beijo do tio. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.